Eu já falei sobre alguns personagens de Naruto que foram os sete palmos do chão Citei o primeiro Hokage, o segundo Hokage, então pensei em outro Kage E que tal falar sobre o Kage que morreu, mas sobreviveu? GARA DO DESERTO, o quinto Kazekage Bora conferir o que rolou com ele, né? Vamos ver Hein Nerd? Trunks? Feito inteiro aqui Quando a gente tira os Hokages da jogada, tipo, eu acho que o próximo post de Kage que a galera pensa é justamente o Kazekage A Sombra do Vento, olha que bonito, né? Na boa, você lembra como foi sua reação quando você ouviu que o Gara era o Kazekage? Pô, que sensação maneira, não é verdade? É bom demais Ah, fica até arrepiado, coisa louca E eu já pensei, imagina o poder do Gara agora Deve ter superado o Naruto, o Sasuke, todo mundo E na boa, eu diria que é impossível odiar o Gara Foram pessoas muito bem construídas, sabe? E teve uma ótima progressão na história, a gente viu a Redenção, teve um monte de coisa E é crucial citar isso, por quê? Porque a gente curte justamente por ser abordado no Timeskip Aquela passagem de tempo que acontece, clichêzão, né? Dos animes Moleque assassino, virou um amigo do Naruto, isso é bom, né? Aí ajudou no arco do resgate do Sasuke, passou 3 anos e ele chegou no posto de Kage Tipo, ele conquistou o sonho do Naruto antes dele, do protagonista Olha que maneiro E bem, quando a gente pensou em ver o Gara em ação, o cara morre, galera O que que aconteceu aí? Rolou uma pegadinha? O que que aconteceu que o vídeo tá sem like agora? Ah, agora eu que tive uma pegadinha com você Manda um like porque você tá sempre ajudando Você já imagina, você tem noção de que eu volto aqui sempre com o Naruto e não deixa apagar por causa do like, né? Você tem noção que você tá sempre mantendo lá em cima Quando começa a baixar, vem lá e vai de novo Valeu, tamo junto sempre, vamo lá Pra galera que lembra do Gara lá no final do Shippuden, tá? Pode ser um pouquinho difícil lembrar dele lá na série clássica Aquele garoto sanguinário, né? O game que participava de missões de rank A e seu 101 arranhão, né? E foi ele que aniquilou os sonhos do Rock Lee em ser um ninja Afinal, o Gara teve a opção de quebrar o Lee e ele fez aquilo E esse garoto era, na verdade, o núcleo pra um ataque surpresa da Vila Oculta da Areia Ele e o time estavam trabalhando juntos nesse ataque E a conclusão foi a batalha entre o Gara e o Naruto Essa luta foi muito maneira, tá? Foi uma guerra entre o Jinchurik da 10 caudas contra o Jinchurik da 1 cauda O moleque repetiu na academia contra o Prodígio A arma secreta de um país Mas adivinha? O Naruto venceu O moleque venceu e convenceu o Gara De que existe uma forma diferente pra lidar com a solidão, com a dor Afinal, o Naruto conseguia ver ele mesmo no Gara, na verdade? Resumindo, o Gara é o Naruto que se rendeu a ódio E agora era hora de mudar O impacto do Naruto na vida do Gara foi tanto, tá? Que ele desistiu de ser só uma arma Ele queria mudança, né? Ele queria seguir uma rota diferente Usar habilidade e o talento dele pra algo além de matar Proteger as pessoas É isso que ele queria E foi até por isso que o Gara e o time da Areia foram até Konoha pro resgate do Sasuke Vocês sabem, essa parada não deu certo De qualquer jeito, aquele reencontro do Gara com o Rock Lee, que coisa bacana Profundo demais, foi aquele momento Todos esses momentos fazem um anime, né? E a gente vendo justamente o cara que lutou contra o Rock Lee antes Que quebrou o Rock Lee e de repente estava ali protegendo o Rock Lee Ou seja, fez parte da redenção do Gara, tudo isso que a gente viu, tá? Mesmo porque foi meio que um pedido de desculpa pelo que ele fez no passado, tá? Por quê? Porque o Gara era um Jinchurik Ele passava por tudo, ele passou por tudo que o Naruto passou Todo aquele trauma de ser um Jinchurik, de ser renegado e tal Então ele não sabia se comunicar Então ele agiu da única forma que ele conseguia pra demonstrar se importar Protegendo Beleza, e aí rola o time skip, né? Aí dois anos e meio depois e o Gara tá lá, Kazekage O líder e protetor da Vila da Areia É muito gratificante ver o Gara nesse posto, com certeza Mais um personagem que a gente vê, tipo, desses animes Shonen, né? Que a gente vê chegando como vilão e se tornando alguém que a gente gosta, né? Como aconteceu com Vegeta, com tantos outros, assim Mas é bacana ver isso justamente com o Gara Porque o Gara eu já gostei dele até como vilão, mas depois ver ele lutando pelo nosso lado Pelo lado, não pelo nosso lado, mas pelo lado de quem a gente torce Foi bom demais E não foi uma mudança forçada, você pode até estar argumentando Não, forçaram a barra, né? Mudaram de forma muito heterogênea isso aí que aconteceu com... Com o Gara, mas eu não acho, acho que foi uma coisa natural Foi uma mudança que a gente viu acontecendo, torcia pra acontecer E aconteceu, a gente torceu muito por isso, né? Mas e agora, quem é que iria usar bater de frente com Kazekage? Qual exército seria capaz de bater de frente com o cara? Bem, dessa vez foi só uma pessoa que lidou com ele E vocês sabem bem quem é? Deidara, o homem bomba da Katsuki Deidara também casca-grossa, né? Esse era o momento que a Katsuki tava esperando pra atacar Enquanto o Deidara usava os truques mais sujos que ele tinha pra vencer O Gara usava a habilidade dele pra enfrentar o inimigo e proteger a vila É muito legal ver o Gara dessa forma, sabe? Querendo provar que ele não era um monstro Querendo mudar as coisas ruins que ele já tinha feito no passado Entender melhor o Naruto e tal Que ele sabia que queria ser Katsuki E de certa forma o Gara tinha vantagem contra o membro da Katsuki Mas ao mesmo tempo que ele tinha que lutar O Gara precisava proteger a vila Que tava logo embaixo dessa luta Tava ali embaixo deles, eles tavam lá em cima, né? E o Deidara sabia disso Ele mandou uma bomba gigantesca pra explodir a cidade E o Gara foca toda a força pra proteger a vila E foi aí que o Gara foi derrotado Por causa disso, ou seja, uma fraqueza O Deidara explorou essa fraqueza no Gara Uma fraqueza do bem, né? Foi uma brecha que o Deidara encontrou e o Gara foi vencido O corpo do Gara foi levado e em 3 dias o Shukaku foi removido de dentro dele Do Gara, né? Sério, as cenas do Gara perto de morrer foi Sei lá, pegou no fundo, concorda? A gente vendo ele... ah, sei lá Ver alguém que sofreu a infância toda Que carregava culpa por matar a própria mãe Matar o tio dele Todo esse dano mental transformou essa criança num monstro Ele acreditava que ele era um demônio Ele acreditava nisso E por isso o Gara era daquele jeito E finalmente alguém alcançou ele Deu uma luz pra ele fazer o bem E o cara morre Tipo, foi injusto pra caramba ver isso, sério E sim, o Gara é morto na extração da besta de calda Quando estavam tirando o Shukaku dele Os ninjas foram convocados pra missão Chegaram tarde E a Katsuki conseguiu mais uma besta de calda Naquela coleção que eles estavam fazendo lá Mas tem mais A mulher que selou Shukaku no Gara A mestra dos venenos e fantoches Vovó Xio Decidiu entregar a vila dela pra trazer o Gara de volta Da mesma forma que ela foi diretamente responsável pelo Gara Ser daquele jeito Monstrão, tá? Monstro Monstrão não, né? Monstro Ela usa um Jutsu proibido Kishotensei A ressurreição autodestrutiva Esse Jutsu acaba sendo perdido pra sempre Com a única pessoa que sabia usar Mas o Gara conseguiu voltar pro mundo dos vivos E continuar o legado dele Reescrever o mal que ele fez como kazekage Galera, eu não tenho nada pra falar contra o Gara Bem, eu teria uma coisa Aquele cabelinho dele, né? Que estranho Parece cantor, parece cantor pop americano Isso não morou Mas o Gara continuou casca-grossa pra caramba O que você acha? Gara casca-grossa ou não? Um dos melhores Eu duvido que o Gara não tá no teu top 5 Acertei? De Naruto? Top 5 de Naruto Você acertei? Comenta aqui embaixo Sim, Peter, você acertou Ou então não, Peter, você errou Passou longe É top 6 Não, aí não Eu não passei longe Mas comenta, hein? E se inscreve aqui, olha só Eu dei o estalo Puff, surgiu o redomba pra você Tá bem aqui, na frente Eu tô ouvindo ela Só você tocar aqui Garantir tua inscrição Tocar no sininho E deixar ativado Pronto Você já tá com o pacote Você vai sempre entender o que acontece No universo de Naruto E você fazendo isso Eu trago sempre mais vídeos de Naruto pra você Porque é isso o feedback que você me dá Tamo junto, espero no próximo vídeo Valeu Fui